Maria Antônia, Maira, Andrisa, Vitória, Priscila, apresento a vocês, temos os alunos, como está o significado mais aqui. Química, matéria do momento sobre o metal, vamos ficar sabendo. Tem o objetivo de ser oxidado, com a melhor redução que o ferro utilizar. E o ferro se oxidaria, senão o vesco-perdant protegeria. Então, para proteger, tem o magnésio, com o seu E, ó, maior que o ferro. Química, matéria do momento sobre o metal, vamos ficar sabendo. Tem o objetivo de ser oxidado, com a melhor redução que o ferro utilizar. E o ferro, o senhor se daria, senão o vesco-perdant protegeria. Então, para proteger, tem o magnésio, com o seu E, ó, maior que o ferro. Química, matéria do momento sobre o metal, vamos ficar sabendo. Tem o objetivo de ser oxidado, com a melhor redução que o ferro utilizar. E o ferro se oxidaria, senão o vesco-perdant protegeria. Então, para proteger, tem o magnésio, com o seu E, ó, maior que o do ferro. Caracudo é ganho de elétron, ânudo é perda de elétron. Oxidação gera corrosão e a redução gera a deposição. Viu, pessoal? Vitória, Vitória, quero confessar que eu não conhecia seus dotes artísticos. Parabéns, parabéns, me surpreendeu, parabéns, muito bom, parabéns. Palmas para a Vitória, galera. Olha... Vitória, o que é essa, Vitória?